Música Pessoal, bom dia. Meu nome é Daniel, eu sou professor do Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia e atualmente eu estou como tesoureiro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Bom, o Júnior já introduziu um pouquinho aqui do que nós estamos pensando a respeito de macroeconomia ecológica e ele também explicou a respeito da origem desse grupo de pesquisa, que o professor Ademar é o líder desse grupo. Então, veja bem, o que nós estamos chamando de macroeconomia ecológica? Para nós, macroeconomia ecológica, o objetivo desse grupo GEMAECO é discutir os princípios de um regime macroeconômico diferente que seja compatível com a visão de mundo ecológico-econômica, ou econômico-ecológico. E qual que é essa visão de mundo? Essa visão de mundo é que crescimento econômico ilimitado destrói sistemas que são limitados, ou seja, a visão pré-analítica básica da economia ecológica é aquela que diz que o sistema econômico, que é um sistema aberto, está dentro, incrustado dentro de um sistema maior, que é materialmente fechado, embora seja aberto do ponto de vista energético. Então, em algum momento, nós vamos ter que pensar a respeito das limitações biofísicas que existem para o crescimento ilimitado do sistema econômico, essa expansão ilimitada, que nós conhecemos como crescimento econômico. Existem até alguns autores da economia ecológica, tem o australiano Philip Long, que ele fala que a expressão crescimento econômico é uma expressão semanticamente errada, porque esse adjetivo econômico nos dá a ideia de uma coisa sempre bem-vinda e desejável. Ele diz o seguinte, o fenômeno de expansão do sistema econômico deveria ser conhecido apenas como aumento do PIB, e não como crescimento econômico. Por quê? Porque na economia ecológica, ou dentro da visão da economia ecológica, o crescimento econômico, ou a expansão física do sistema, pode se tornar antieconômica a partir de determinado momento. Bem, veja bem, pessoal, daí nós temos que diferenciar muito o que é um regime macroeconômico e qual é a funcionalidade desse regime macroeconômico para se obter ou para se alcançar um determinado projeto de desenvolvimento. Então, aqui nós estamos falando da discussão de meios e fins. O regime macroeconômico é um meio para se atingir um fim. E qual seria esse fim? Um projeto de desenvolvimento que seja ou que incorpore os princípios do desenvolvimento sustentável. E, em última instância, esse regime macroeconômico não deveria interferir negativamente nesse processo. O que tem acontecido? O nosso atual regime macroeconômico, principalmente aquele baseado naquele tripé de taxas de câmbio flexíveis, superávit primário, etc., etc., nem sempre ele é compatível com esses objetivos maiores do projeto de desenvolvimento. Eu só queria lembrar um pouco que esse momento nosso talvez seja muito oportuno para a gente fazer esses tipos de discussão. Hoje, esse ano, nós estamos comemorando o 30º aniversário do lançamento oficial do conceito de desenvolvimento sustentável. Essa mesa nossa está falando sobre desenvolvimento sustentável, que é um conceito que está se tornando bausaquiano esse ano. É trintão já. Nós também estamos, esse ano de 2017, faz 45 anos da primeira reunião da ONU de Estocolmo, em 1972, e 25 anos da primeira conferência no Rio. Nós também estamos comemorando os 20 anos do lançamento da declaração de responsabilidade das gerações presentes com relações às gerações futuras, que é uma declaração da ONU lançada pela Unesco, que, inclusive, foi ratificada pelo Brasil. Então, nós temos alguns marcos que tornam oportuna essa discussão que nós estamos fazendo aqui. E lembrando sempre que o nosso sistema, como diria o Keynes, tem essa dinâmica, que é uma dinâmica cíclica. Então, veja bem, como é que nós podemos pensar num regime macroeconômico que leve em consideração essa dinâmica cíclica ou essa dinâmica endógena desse sistema que nós conhecemos como capitalismo e que não... e que vá ao encontro de projetos de desenvolvimento compatíveis com a ideia de sustentabilidade. Daí, o Júnior, na fala dele, ele disse muito a respeito de custos de oportunidade desse processo de crescimento econômico, ou desse processo de expansão física do sistema econômico. E nós sabemos que o crescimento econômico é medido por esse indicador universal, que é o PIB, criado logo no pós-segunda guerra mundial, pelo Simon Kuznets, ou Kuznets, porque nós precisávamos de uma medida universal, um indicador universal para monitorar a performance econômica das nações. E qual é o principal papel do crescimento econômico nas sociedades modernas? Asegurar a estabilidade social, que é o pleno emprego, a equidade social, que é a distribuição de renda, e até mesmo a proteção ambiental. E tudo isso, se você... Digamos assim, o suporte teórico disso é uma curva que nós chamamos de curva de Kuznets original e a curva de Kuznets ambiental, que é essa de formato em U. Qual que é a... Digamos assim, qual que é a motivação lógica desse tipo de abordagem? É mostrar que o crescimento econômico, diferentemente do que nós estamos falando aqui, ele é, pode ser prejudicial e não desejável a partir de determinado momento. Então, uma das funções da macroeconomia ecológica é tentar identificar a partir de qual ponto essa desejabilidade do crescimento econômico deixa de existir. Bem, daí eu só queria... Daí surge, na década, um autor romeno, que é considerado o pai da economia ecológica. Então, nós aqui, como economistas e ecológicos, devemos, então, digamos assim, nos inspirar no que disse o Nicolas Georgesco Hogan, que as leis da termodinâmica, elas não são, digamos assim, incorporadas dentro da teoria econômica e dentro do regime, modelo macroeconômico, nós não temos essa consideração. Daí eu queria mostrar um pouco também desse economista ecológico, que talvez seja o mais influente ainda vivo, o Herman Daly, que diz o seguinte, olha, a economia global agora é tão grande que nós não podemos mais fingir que vivemos em um ecossistema sem limites. Então, desenvolver uma economia que pode ser sustentada dentro dessa biosfera finita requer novas maneiras de pensar. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui, tentar pensar em novas formas, porque a macroeconomia convencional não é pensada dentro dessa lógica do mundo cheio, como o Júnior falou. Daí nós temos esse gráfico aqui, que é bastante popular na economia ecológica, que é o ponto a partir do qual o crescimento econômico deixa de ser econômico. Daí, veja bem, eu acho que, na minha opinião, uma das principais frentes de trabalho dentro desse corpo maior, dentro desse campo maior, que é a macroeconomia ecológica, que nós estamos chamando de macroeconomia ecológica, é tentar pensar em indicadores que nos mostrem aquele ponto ali, que é o ponto que é asterisco ali no eixo horizontal, a partir do qual, então, os custos de oportunidades do crescimento econômico passam a ser maiores que os benefícios. Daí é isso, a minha fala, talvez, então, a contribuição da minha fala seja quais indicadores que poderiam ser usados para a gente pensar nesse ponto aí. Daí, eu vou pular alguns slides, devido à nossa restrição de tempo, e eu queria já passar para isso aqui. porque, veja bem, existe um indicador que chama-se Índice de Progresso Genuíno, que é um indicador que se pretende alternativo ao PIB, que tem por função exatamente calcular os custos de oportunidade ou estimar os custos de oportunidade. Então, a lógica da minha apresentação aqui é apresentar esse DPI, que é a sigla em inglês, como sendo um potencial indicador para nós calcularmos esse ponto Q asterístico ali do gráfico, esse ponto Q asterístico aqui, como uma próx do que nós chamamos, ou que nós deveríamos chamar em macroeconomia ecológica, como escala ótima do sistema econômico. Porque essa é a principal variável com a qual nós temos que trabalhar dentro de uma macroeconomia ecológica. Escala. E, por sinal, a palavra escala, ou a categoria, eu gosto de chamar categoria analítica, ou dentro da economia ecológica, a categoria analítica de escala é a principal variável dentro da economia ecológica e dentro da macroeconomia ecológica. E veja, já existem alguns estudos que usam esse indicador de IPA, Índice de Progresso Genuíno, a sigla em inglês, que nos mostram de maneira muito clara como esse gráfico aqui, desculpa, como esse gráfico aqui, ah, está aqui, essa linha mais clara aqui, em verde, é o PIB, e essa outra linha abaixo aqui, a azul, seria o DPI, calculado para os países que tiveram, que foram avaliados por esse indicador. O que esse gráfico está me mostrando? Está me mostrando o seguinte, que, a partir de determinado momento, meados da década de 1970, de acordo com esse gráfico, houve o descolamento entre esses dois indicadores, mostrando que o aumento do PIB, do ponto de vista agregado, não tem me levado a um aumento do progresso genuíno das nações. O que isso me indica? Me indica que alguma coisa está errada. O principal objetivo do crescimento econômico, ou do processo de crescimento econômico, que é aumentar o bem-estar das pessoas, pode não estar ocorrendo. Significa que é tempo, então, de nós pensarmos até que ponto essa política de crescimento econômico, ou de sempre incentivar, ou uma política exclusivamente voltada. Por que é bom a gente falar de exclusivamente voltado? Porque aqui nós não estamos demonizando, nosso papel não é demonizar o crescimento econômico. Nosso papel é demonizar políticas econômicas exclusivamente voltadas para o crescimento econômico. E, como o próprio Zé Elida Veiga disse ontem, nós saímos para comer uma pizza, pensar num processo de crescimento econômico seletivo. Quais países, quais setores podem, de fato, ainda focarem mais em políticas quantitativas de crescimento e até que ponto em outros setores, em outros países, nós temos que pensar em uma política mais qualitativa. Então, como nessa mesa, e eu já finalizo por aqui, nós estamos falando em macroeconomia ecológica e desenvolvimento sustentável, eu imagino que nós estejamos mais próximos àquelas economias, ou falando mais do caso de economias, que ainda precisam de uma certa dó de crescimento econômico. E de que forma fazer esse crescimento econômico de uma maneira mais qualitativa ou qualitativamente superior? Por exemplo, uma linha de pesquisa que eu acho muito interessante é você estudar o padrão de sustentabilidade dos países dos BRICS, que são países que estão em um processo rápido de catching up, de crescimento econômico, mas estudar até que ponto o processo de crescimento desses países reproduz o velho padrão de crescimento econômico dos países hoje já desenvolvidos, ou até que ponto esses países estão inovando em políticas de crescimento qualitativamente superiores. Então, é esse o meu recado aqui. Nós pensarmos em uma macroeconomia ecológica que seja compatível com a visão de mundo da economia ecológica, e dentro dessa macroeconomia ecológica nós pensarmos em indicadores alternativos, aquele indicador tradicional que é o PIB, que não faz uma distinção correta entre benefícios e curso de oportunidade de crescimento. Pensarmos mais nesses indicadores. E digo mais, não pensarmos ou não ficarmos restritos apenas a indicadores monetários. Porque, lembrando, a economia ecológica é uma tentativa de interpretar biofisicamente o sistema econômico. logo, indicadores biofísicos, com métricas biofísicas, também vão ser necessários. Então, obviamente, em algum momento nós vamos precisar de painéis de indicadores para nos dar uma visão mais completa do que está acontecendo com o sistema econômico. Então, eu paro por aqui, 15 minutos, porque nós estamos com restrição de tempo. Muito obrigado, então. Obrigado. 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 Obrigado.